Música Oi Juliana, que horas são? Agora são 19h10 aqui na Campus Party Em São Paulo hoje, né? São Paulo, São Paulo, chovendo, frio, bem São Paulo Aqui ontem a gente transmitiu as 19h, só que... Do Acre, do Acre, nós entramos com os probleminhas técnicos, então a gente só conseguiu entrar nas 7h do Acre, mas hoje estamos entrando no horário E hoje nós temos uma novidade, Fábio Lima, a voz do Link no rádio Já acharam que eu era baixinho de bigode? Agora dá pra ver, né? Não é mexicano mais, né? Não, 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 escuta, e aí, como é que tá? Tá gostando de estrear na Campus Party e ir mundialmente na rede de computadores, ao vivo? Vou sair na rede mundial, é isso? Você já saiu, ele participou de um debate sobre mobilização na internet agora há pouco, né Fabio? Um lobão meda, meda Escuta, não tem Wi-Fi aqui, meninas? O que é isso? Pois é, não tem, Fabião, eles não conseguem garantir os 10GB no Wi-Fi Hoje eles estão conseguindo garantir no cabo, tá bom pra baixar, o pessoal pode aproveitar, porque hoje dá pra fazer o... Aproveitar a cultura livre, conseguir muitos filmes e músicas, todos os livros, livros Eu fiquei sabendo, a Ju pegou a lista de filmes de Creative Commons, né? Nós não fazemos pirataria e o link não indica, né? E aí, quantos filmes você conseguiu baixar, Ju? Como é que foi? Olha, foram 4 filmes em 2 horas Se você me fala uma coisa, eu achei legal porque tem a área das barracas ali, né? É como se fosse um bicho grilo digital, assim, né? Bacana isso Eu queria saber como é que é o banheiro, Juju? Então, eu tô cedendo a minha barraca, já que você gostou da experiência, eu tô cedendo a minha barraca hoje Porque a água é fria É, Fabião, nesse frio, às 4 da manhã, eu fui tomar um banho, liguei o chuveiro e a água não esquentava Aí você foi embora pra casa? Eu fui, né? Porque água fria ninguém merece Pode, daí eu voltei, e diz que à noite aqui as barracas ficam tudo tic-tic-tic-tic Detalhe que ela ligou pro Estadão pra chamar o carro às 4 horas da manhã E eu quase dormindo, acordei com a voz dessa menina aqui do meu lado A Juju Hot merece, ela merece esse tratamento VIP E como a sua cama tava melhor que a barraca? Assim como é que foi a experiência de retornar da sua casa? Minha cama tava muito mais quentinha, a minha casa tava uma zona, mas a minha cama tava muito mais quentinha Bom, e o que mais rolou hoje? Eu soube que teve um campeonato de Guitar Hero aqui que bombou, Ju? Pois é, os ensaios foram mais animados que o próprio campeonato O que bombou de campeonato foi o campeonato de futebol online O pessoal se animou torcendo pros times no Pro Soccer Escuta, vocês falaram de jogo, tem umas coisas de robô e tal E assim, informação de verdade mesmo, saca? Opiniões e teorias e nada disso, né? Não, rola. Hoje, por exemplo, as palestras de robótica e de software livre bombaram Principalmente de robótica, o pessoal tava deitadão no puf assim Assistindo o pessoal explicar cada pecinha do robô Tinha até quatro meninas hoje assistindo a robótica As meninas também gostam de robótica Tem pouca mulher aqui? Não, não são 32% de mulheres aqui, você não viu, Fabião? Tinha duas coelhinhas da Playboy, você não passou ali no stand? Cadê? Cadê, Fabião? Vamos encerrar as transmissões agora porque o Fabião vai correr atrás das coelhinhas Ah, imagina, tem outras coisas, tem outros a fazer Antes disso, Fabião viu, ele presenciou ao lado do Lobão Lobão, independente Furo de reportagem Independente, lançou a própria revista pra lançar o próprio CD O que ele disse, Fabião? Ele disse que ele é a favor das gravadoras Mais que isso, que os artistas devem ajudar a salvar as gravadoras que elas são necessárias Mais que isso, que a Malu Magalhães deveria assinar como gravadora Porque ser independente é estar na segunda divisão Mas aí perguntaram pra ele se ele baixar a música lá no telão da internet Eu falei, eu baixo, eu baixo uma só pra ver o álbum Ele falou que se ele não gosta, ele deleta Se ele não gosta, ele vai, baixa E depois compra o disco se ele gosta Ah, é verdade, vai, baixa O Lula também baixa, por que o Lobão não pode, né? Vai, baixa E a 10 gigas ele vai resistir? O que que é? E a 10 gigas de velocidade ele vai resistir? Pois é, não vai, não vai resistir Vocês não devem estar escutando aí, porque a gente tá com o microfone Mas a galera do game aqui tá gritando Cada vez que alguém ganha um campeonato Ou então tem um recorde aqui Começa essa gritaria aqui nos corredores É isso? É sempre assim? De madrugada, principalmente Na hora que você quer dormir Os gamers vão lá e começam a gritar Uma coisa meio primitiva mesmo, né? Não, não Só só gamers Benda que o Juscelino tá aqui, né? Está de férias, nosso repórter Gamer Nós também temos o nosso Jô Bom, pra gente terminar O que que tem hoje de bacana? Hoje ainda tem balada Pra quem tiver animado A noite tem DJs aí tocando a noite toda Uhul Ontem o bicho pegou, né? O pessoal começou de mansinho, assim Foi que não foi, foi que não foi E foi, né? Uhul Uhul Bom, é isso então, né, galera? É isso, né? Então, gente A gente se vê amanhã Não, a gente não se vê amanhã, não A gente se vê no domingo? A gente se vê no domingo A gente por aí, nesse espaço virtual Não, na Rádio Adorado Na Rádio Adorado, lógico Sempre, todo dia Que hora que é o programa? Programa, não esqueça Domingo, nove da noite O melhor programa de rádio Não é do Brasil É do mundo! Bom, atenção, Matias Eu acho que ganhamos o novo Repórter de Vídeo, né? Pode contar comigo Então, vamos nos despedir, então? Vou fazer tipo a Mauri Júnior Rodrigo Martins Comprou um Jaguar Quem é champanhe? Quem é champanhe? Vou abrir champanhe Bom, tchau, gente Porque tá na hora de ir embora Tchau, gente Um beijo Tchau, Juju Tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau